Fica decretado que todos aqueles que não votaram no Lula nas últimas eleições, mesmo os que votaram em branco ou anularam seus votos, são antidemocratas. Fica decretado que todos aqueles que fizeram manifestações contrárias a Lula e ao grupo que lhe permitiu concorrer à presidência, ainda que ordeiras e pacíficas, são antidemocratas. Fica decretado que todos aqueles que compartilharam e compartilham pelas redes sociais ou em grupos de mensagens, vídeos, áudios, fotos, memes, desenhos, charges, ilustrações e textos contrários a Lula e ao sistema que anulou suas condenações, são antidemocratas. Fica decretado que todos aqueles que se manifestaram e se manifestam por qualquer meio, contrariamente a Lula e a quem o ajudou a voltar à presidência, são absolutamente antidemocratas, mesmo que as declarações e as exposições não incluam calúnia, injúria, difamação ou ameaça. Fica decretado que todos aqueles que têm pensamentos contrários a Lula e a seus correligionários, mesmo que não os expressem, mesmo que os guardem para si, são antidemocratas. Fica decretado que todos os brasileiros que não consideram que houve uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, mesmo que eles sejam mais de 80% da população, são antidemocratas. Fica decretado que os antidemocratas descritos acima podem ser intimidados, perseguidos, censurados, multados, detidos, presos e até exterminados. Fica decretado que todos aqueles que fazem oposição a Lula e aos que estão com ele, incluídos parlamentares, deputados federais e senadores, são antidemocratas. Fica decretado que o presidente do Senado e o presidente da Câmara não podem se opor a nenhuma das decisões descritas neste texto ou serão também considerados antidemocratas. Fica decretado que são democratas todos aqueles que bloquearam estradas, ruas, avenidas, que destruíram bens públicos e particulares, que atacaram sedes de ministérios, o prédio do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, em qualquer época, desde que sejam apoiadores do Lula. Fica decretado que são democratas todos aqueles que invadem fazendas, que destroem plantações, que sacrificam animais, e também aqueles que invadem imóveis urbanos desde que estejam ao lado do Lula. Fica decretado que todas as injúrias, calúnias, que toda a difamação contra opositores de Lula e contra aqueles que o protegem com razão são a mais pura verdade, são justas. Fica decretado ainda que todos aqueles que demonstram ódio a quem não está com Lula e seus benfeitores, que desejam a morte dessa gente, ou melhor, animais, que ameaçam esses seres abjetos, são democratas da mais alta estirpe. Fica decretado desencarceramento de todos aqueles que estão em cadeias, penitenciárias, presídios, delegacias, e sejam apoiadores de Lula e dos seus. A esses democratas, vida longa. Inicie-se imediatamente a construção de unidades prisionais por todo o país. Mesmo com a libertação dos democratas, são necessárias novas vagas. Há milhões de antidemocratas a prender. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL